Socorro! Ele entrou pela janela! Cuidado! Fujam! Fugir do quê? Desse passarinho? Ele é um descendente direto dos dinossauros! Até parece! Não, Hector! A teoria de que as aves evoluíram dos dinossauros é muito sólida! Dinossauros com penas? Quero ver com meus próprios olhos! Vamos lá! Estamos na América do Sul, região da Patagônia, 70 milhões de anos no passado! Nossa, é um dinossauro! É o maior dinossauro já encontrado, o Patagônia maiorum! Ele pesa 70 toneladas, quase o mesmo que 12 elefantes africanos! E como estamos vendo, ele não tem penas! Nosso enigma está resolvido! Calma aí, Hector! Eu sei onde achar provas! Venham! Estamos na Europa Central, 150 milhões de anos no passado! Gente, aqui! São arcaopteros! Eles têm dentes, escamas na cabeça e ossos na cauda, como os dinossauros! Mas também têm penas e asas! É o elo perdido entre os dinossauros e as aves! Nem deve ser um dinossauro de verdade! E que tal esse outro aí de trás? Não se mexe! Um Velociraptor! Um Velociraptor com penas? O que me diz agora, Hector, hein? Tá, Alisson, talvez você esteja certa dessa vez! Como assim talvez? Pare de brigar e acelere! Vamos logo! Nossa, isso foi incrível! Alguém sabe como eles foram extintos? Um asteroide caiu na península de Yucatán e o impacto gerou uma enorme nuvem de pó que causou um terrível inverno global! Eu pensei que a cicatriz era de uma operação de apentecite! Não, Hector! Os cientistas acham que as erupções vulcânicas na Índia envenenaram o ar do planeta! Foi um asteroide em Yucatán! Foram os vulcões na Índia! Asteroide em Yucatán! Vulcões na Índia! Por que a gente não vê ao vivo? Não, 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 não!